Nesta etapa chegaram 31.590 doses do imunizante. O Maranhão totaliza 2.078.360 doses recebidas, sendo mais de 941.000 doses da AstraZeneca, 1.094.540 doses da Coronavac e 42.120 doses da Pfizer. Aqui na rede de frio da Secretaria de Estado da Saúde, as doses ficam armazenadas em aparelhos que garantem a temperatura adequada. Que pode chegar até menos 86 graus. Por recomendação do Ministério da Saúde, as doses de vacina Pfizer são destinadas apenas para as capitais. A Pfizer a gente recebe, faz uma conferência, primeiro dessas doses, a gente prepara o armazenamento dessa vacina para até então a gente cumprir o protocolo de 14 dias em armazenamento a menos 20 graus Celsius. As vacinas serão utilizadas para imunizar pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente em São Luís. Serão distribuídas 4.000 doses para São Luís. E no decorrer da expectativa dessa utilização da vacina, São Luís vai estar solicitando de acordo com a demanda da mesma.